Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see, it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put it right Salve, salve galera! Quem tá falando aqui é Naldo Diretamente de Recifra, YouTube Gravando hoje mais um vídeo, um rolé A gente tá... Tendo se encontrar aí com a galera Da equipe 0KM Porra, aí eu tava com o farol desligado Vê que merda Nem se levei multa aí Aí tô com o Alex aí Alex não, vê mesmo Vê que onda Trocando os nomes Tiago, tô com o Tiago aí A gente tá indo ali pro Dois Irmãos Pra fazer uma... Uma aventura lá de exploração Vai fazer uma trilha Até tudo... Onde... Tudo indica que vai ser uma trilha a pé A gente vai parar as motos E... E seguir a pé lá pra... Lá pra... Pra onde a gente tá indo Que é onde tem uma lenda, né? A gente vai falar sobre a lenda Mostrar a casa abandonada É isso aí, família Acompanha aí Fica aí no canal Tamo junto Quando chegar lá eu... Mostro mais aí Isso aí, galera A gente tá chegando aqui Olha a moto, cadê? Elton Dali Elton Novo China E aí China Tranquilo? Liga aí, patroa Rebeta Vamos que vamos galera Se contrair com o parceiro Aí que vai dizer onde é o local Por onde é que a gente vai lá Pra chegar nessa parte Onde tem a lenda E que é um local bonito também Além de tudo É um local muito top Pra conhecer Pra conhecer Olha, Elton Motorlog China Motorlog Parceiro Herbert Herbert Vamos que vamos galera E o brother ali Tá na broz Olha que a gente Passava direto Olha o Thiago aí Vamos que vamos Vamos aí Salve aí galera Olha aí Vai acompanhando aí Olha a escolta aí Vê que onda Vê que onda Olha aí Olha aí galera A bichinha aí Só Tá acompanhando O negro E vamos que vamos aí Entrando aí Aqui é a mata Do outro Dois irmãos Vê Por trás aí Aqui é Menino Tu é chafado né Mas toma e baba Tranquilo Eita, cansou É invasão aí no Porra é mesmo Agora é para não Vamos que vamos aí Invadindo aí É isso aí galera Mata a trântica aí Será que vai rolar alguma treta? Eita caramba Aí é bom tirar foto nessa placa aí Olha a treta aí Foi triste aí Mas a gente está entrando Vamos que vamos Vamos que vamos aí Em busca da brincadeira Faz arãozinho Será que é um Deve vindo de lá Deve ser algum vazamento Se não for Mata fechada galera Mata fechada Mata fechada Galera, olha o morro aí Olha o morro aí Olha o morro aí Fico de caramba Equipe 0KM na área Isso aí A gente já está com Outro ponto aí Para a gente Explorar Mas aí vai ficar na Vai ficar na surpresa aí Viu? Ai fico Lago do que? Lago do prata Olha aí galera Tudo isso aqui Em dois irmãos Bairro dos dois irmãos Aí no Recife Olha aí A surpresa do prata Corre bonito É isso aí galera Uma história aí Que Essa Brancadinha Era uma Senhora Vingência Se eu não me engano Se tiver errado Depois eu corrijo aí No vídeo Muito rica Mas aí tem um problema Ela era judia E Teve a perseguição Católica Chegava nela Desculpa aí Que eu estou Afegando Que é a Caminhadazinha Mas aí Que Conseguiram Chegar nela Antes de Levarem Ela jogou no açude Toda a Prataria dela Para que a igreja Não Ficasse com A prata A joia Que ela tem Por isso que é conhecido Como O açude do prata Por conta disso Dessa história E dizem que Ela assombra aí A noite Ela fica aí Assombrando A gente vai chegar Na Na parte onde Diz Que é uma Casa dela Até então Não é nada Comprovado Em relação Se é realmente A casa dela Se tratar De uma história Do século XIX Se eu não me engano Mas é isso aí Galera Acompanha Quando chegar lá Eu continuo a gravação Salve galera Olha Gravando pelo Celular aí China Motovlog Elton Motovlog Lá atrás Thiago B13 E é isso aí Mata fechadona Caramba Porra galera Olha pra isso Eita Em cima do concreto É a natureza Dominando Olha a árvore Crescendo em cima Do Onde a árvore Nasceu ali Em cima do concreto Isso aí Véi O negócio ali Peludinho É marromzinho Como que vamos A noite A gente depois vê Se vem Caramba Vai por aí A gente vai andando E a casa Aparecendo ali Entre as matas Vou botar pra parte Deu Vai por mais pra outra Véi 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 Véi